Olha o troco! Olha o troco! Se acerta, Marcelo! Espera aí! Tá foda, tá foda, tá foda! Só como a sua esposa é? Hã? Mais de seis! É, mais de seis! Era uma copa do mundo! Toma pra tu! Era uma copa do mundo! Foi amor e interesse! Foi amor, não foi? Foi amor! Não tem nada de interessante! Eu vou dar, eu vou dar, eu não ando tão grande no meio do mundo! Marcelo, Marcelo! Só pegar, descendo aqui! Tô dentro de chão, adendo aqui! Vou fazer um vídeo aqui, um vídeo! Oi gente! Aprendendo aqui é vocês, meu esposo! Meu esposo! ...bombox que eu dei! Ele tá feliz! ...bombox que eu dei! Olha a camisa que eu dei aí! ...bombox que eu dei aí! ...bombox que eu dei aí! ...bombox que eu dei aí! Ai, eu gostoso! Eu tô no meu filho! Eu tô no moço! Eu cumpro pra que o dinheiro! Nem a máquina ganha dinheiro! Gostou? ...bombox? ...bombox! 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 Vou botar meu filho na entrada, pra nós andar em bumbum! Nós dois! ...nós dois! ...nós dois! ...nós dois bem agarrados! ...nós dois bem agarrados, assim! ...são levando ventinho na cara! ...e muito beijo! ...muito beijo! ...muito amor! Eu jurei entrar em 2022 sem matar ninguém! ...nós dois! ...nós dois, o amor muito logo na ginepabu! ...nós dois, o ginepabu! ...e eu fazendo um alto salto! Eu aqui com meu véio, com meu amor! ...não é o véio da lancha, que sou eu que banco ele! ...nós é meu véio! ...não, o Celino aqui, o Celino? ...o Celino! ...o Celino! O rio! ...e não me empurra! Chega, Assênio! Assênio! Fala, o cara quer conversar contigo! Eu quero ir no... Tá aqui pra aquele muro, tem quase 200 vezes Dou muito o que tu passa dele Vai pra tua mesa Vai pra tua mesa Vai lá no seu mato velhão, lá no seu matagal não, viu? Vai falar Chegue, venha, venha aqui meu amor Você vai fazer o que? Você vai receber na tua casa foi? Recebi na minha casa Ah, era por aqui, é pra tu que você vem É pra que que você vem escondidinho quando você passa dois, três dias fora, né? Ei, não fala isso não Pode não, não pode falar isso não Não fala isso não Desabata aqui Vai lá que eu vou Eu tô levando pra ele Pô, só do meu saltinho Meu look Tá, Jô Que é, 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 Jô É o quê? É um pouco dolorido, né? Só que eu tô na dama pra direita Só que tá direita Então, o cheiro foi de mal de azar, meu, não pega aí Ele bate até o cara devolver o dinheiro Tô do meu pago Acabou de sair, pode deixar da meia-luz? Bora Bora, mano Eu venho Eu não vou andar de bom contigo, não Mas Gustavo, foi um prazer imenso, viu? Aí eu paro de besta, eh? a sandália amor vou por aqui para não meter a mão desse cara não tem medo dele não velho quem? quem? quem é isso ai? só dá um tapa para fora de casa em dois tempos eu vou por aqui eu vou por aqui para não meter a mão dele vou mandar de bugue quem? eu vou mandar de bugue vou por aqui para não meter a mão não dá peça aqui que ele fica cantando pianinha ai em quem? em Patrícia? em Patrícia? em Patrícia em Patrícia é um desfile dele assim, desfile dele assim não fuja não não fuja não não fuja não eu não estou fugindo não eu falo o que você falou ali rapaz eu falei o que? eu falo o que você falou a verdade quem? em Patrícia Patrícia não fuja não não fuja não não fuja não meu cheiro contigo mexe comigo rapaz olha o que ele vai lhe pegar para mostrar agora por favor você velho ai quem bater e tu está batendo em mim não tem medo não não estou dizendo isso isso ai não 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 é porque ele deu em mim em Godebrá ele pode dar em Godebrá em Godebrá em Godebrú em Godebrá vai 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 olha olha não disse que tu era uma fera tu não dissesse meio que tu dissesse namorado olha aí namorado quem tem ai namorado quem tem ai olha direitinho olha direitinho meu Jesus olha direitinho meu Jesus ataca aqui ataca aqui olha direitinho olha direitinho é pesado né é pesado né tem quase 6 quilos e aí galo agora fala agora tu está dizendo que ia 10 anos para conquistar isso aqui isso é o que? 10 anos foi para conquistar em quanto tempo? deu em quanto tempo a luta? 7 minutos treinou 10 anos para deu uma tabocada no cara que eu estou contando onde é a nacionalidade dele estou dizendo foi onde esse esse na Irlanda contra o Irlandês dentro do país dele do cidadão tu não estava desafiando ele fala agora? tem já me imaginou o galo com a luta eita pô 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 aktou pô sir pô 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 pô